Como é que foi a noite de ontem? Seu mensagem está sendo encaminhada para a caixa de mensagem Seu saldo é insuficiente Mas vou tentar comunicar, né? Não posso nada, né? Como é que foi a noite de ontem? Foi boa, cara, você não perdeu nenhum cabelo, ó Você sabe que existe momentos em momentos Eu não sei se o momento é agora Eu não sei se o momento Eu não sei se o momento